Oi pessoal do Simples Assim, vim dar outra dica pra vocês. Vocês têm visto, né? Em tempos de pandemia se fala toda hora, né? O Covid. Aí você vai no jornal, tá escrito lá, a Covid. Afinal de contas, é o Covid ou a Covid? O que vocês acham? Uma dica, Covid é uma doença, então é a Covid. Porque a Covid é uma sigla, que significa Coronavirus Disease. Como no Brasil a gente segue as normas da ABNT, as siglas até cinco, não, desculpe, até quatro letras a gente coloca tudo em caixa alta. Por exemplo, NASA. Com mais de quatro letras, né, quando tem cinco, a gente coloca só a primeira em maiúscula, né? O Nesp. Por isso que, às vezes, USP é tudo em caixa alta, tudo em letra maiúscula. E o Nesp vai só o U maiúsculo e as demais letras vão em letra minúscula. E aí a Covid a gente escreve o C maiúsculo, por ser uma sigla, OVID, tracinho 19, com as letrinhas em minúscula. E o vírus é o SARS-CoV-2. O SARS-CoV-2 é o nome do novo coronavírus. Então, é o coronavírus e a Covid. Valeu a dica aí pra vocês. E essa questão da sigla é muito legal. Se vocês forem lá na ABNT, né, no site dele, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, tem tudo direitinho. Quando a sigla não é sonora, como CNPGL. São mais de quatro, mas não é sonora. Aí a gente tem que escrever tudo em caixa alta, ou seja, em letra maiúscula. Centro de Pesquisa de Gado de Leite, da Embrapa, o CNPGL, por exemplo. Tudo em caixa alta. Quando for sigla, que é com mais de cinco e ela é sonora, como eu dei o exemplo pra vocês da UNESP, FAPESP, FUNEP, vai lembrando aí outras dicas, né? Aí a gente escreve só com a primeira em maiúscula. Tá certo? A ABNT tem essas normas bem descritinhas lá, é bem legal. E um beijo pra vocês, espero que fiquem em casa, que fiquem bem distantes da Covid e bem longe do coronavírus. Um abraço!